E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Zévesse Correção, capítulo 8 O Instituto das Luz e das Cores, ou seja, na aula da teoria a gente vai corrigir aí o capítulo 8 Ok pessoal? Então pega o livro, pega o lápis e bora lá Página 163, questão 1 A cor de um material é determinada pelas médias de frequência dos pacotes de onda que as suas moléculas refletem Ou seja, a cor de um material é a onda que aquela molécula reflete Um objeto terá determinada cor se não absorver justamente os raios correspondentes à frequência daquela cor Podemos falar em cor de um objeto no escuro? A resposta é não pessoal, para ter cor eu preciso ter luz Então no escuro não tem nem como enxergar, muito menos ver a cor de um objeto Então a cor ela é formada aí a partir da luz Então a luz do sol, a luz branca, ela vai bater em um objeto Ele vai absorver algumas luzes e vai refletir outra Então a cor de um objeto tem a ver com luz, com reflexo Ele vai refletir aí uma cor, ok? Então não, pois a cor está diretamente relacionada, associada aí à radiação eletromagnética O que significa que no escuro não tem luz, portanto eu não vou ter aí a radiação eletromagnética Ok pessoal? Então eu vou ter aí a ausência de raios luminosos, então não Questão 2 Identifique o nome de cada um dos fenômenos da luz relacionados a seguir Então aqui a gente viu que existem vários fenômenos Existia a reflexão, a absorção e a reflexão Então vamos ver aqui a refração Vamos ver aqui cada um deles Letra A Ao incidir na superfície de contato entre dois meios Retorna a um meio em que se propaga Ou seja, a reflexão Toda vez que uma luz incide e retorna, isso é uma reflexão Letra B A luz, quando incide na superfície de contato entre dois meios transparentes A luz penetra no outro meio, a absorção Então toda vez que falar que a luz penetra, isso é absorção Letra C A luz, ao incidir na superfície de contato entre dois meios transparentes É parcialmente absorvida pela superfície de contato que divide os dois meios Ou seja, refração Então, reflexão, absorção e refração Questão 3 Sabemos que a luz não tem massa Então, por que ela não passa através de uma parede meio opaco? Então por que será que a luz, mesmo não tendo massa, ela não atravessa uma parede, que é um corpo opaco? Por que? Apesar de a luz não ter massa, ela necessita de um meio para ser refletida, atravessada ou rebatida O meio opaco, no caso da parede, apenas permite que haja o rebatimento da luz Ou seja, a luz não tem massa, mas mesmo assim ela precisa de um meio para ser atravessada, refletida ou rebatida Então, ou a luz, ela é refletida, ou ela é atravessada ou ela é rebatida No caso da parede, ela é rebatida Ok? Então, é por esse motivo Questão 4 Em que diferem as ondas que compõem a luz branca das ondas que compõem, que fazem parte do espectro magnético? Então, bora lá As ondas que constituem a luz branca são as únicas visíveis aos nossos olhos E se diferenciam das demais do espectro magnético pela frequência ou pelo comprimento de onda Ou seja, a diferença aí da luz branca com as demais que fazem parte do espectro magnético Tem a ver aí com o comprimento e a frequência de onda Ok? Questão 5 Se o Sol escurecesse por horas, ao olharmos para o céu, quais astros conseguiríamos enxergar? Então, imagina aí se não tivesse mais luz do Sol Se a gente olhasse para o céu, a gente ia conseguir observar quais astros seriam apenas as estrelas Ou seja, as que possuem luz própria Se você olhar para o céu e ver alguma luz, com certeza seriam as estrelas Porque as estrelas são as únicas que possuem luz própria Os planetas e a Lua não possuem luz própria A luz que chega aqui é a luz do Sol e ela é refletida Ok? Questão 6 Preencha os parâmetros com V para verdadeiro O parênteses, né? E F para falso Letra A As cores do objeto são denominadas pela frequência da luz verdadeiro Letra B Quando o objeto é iluminado pela luz branca Parte dessa luz é absorvida E outra parte é refletida verdadeiro Então, as cores é gerada a partir desse processo Então, a luz branca passa no objeto Ele absorve uma parte e reflete a outra parte Letra C Um objeto que apresenta cor preta absorve toda a luz que recebe Também é verdadeiro E letra D O material de cor branca não reflete nenhuma frequência de luz falso Ok, pessoal? Questão 7 Os diferentes meios materiais comportam-se de forma diferente Ao serem atravessados pelos raios da luz Por isso, são classificados em três tipos Quais são esses? Ou seja, os meios materiais vão se comportar de maneiras distintas De acordo com como a luz atravessa ou não eles Então, quais são eles? Então, são os corpos, podem ser opacos, transparentes e translúcidos Ou seja, professor Corpos opacos, a luz não atravessa Corpos transparentes, a luz atravessa Corpos translúcidos atravessam apenas uma parte da luz Ok? Questão 8 Antigamente, acreditava-se que a luz estava presente no corpo humano E que o olho era o responsável pela saída dessa luz Como podemos classificar os corpos de acordo com a sua capacidade de emitir luz? Então, como é que eu posso classificar aí os corpos de acordo com a sua capacidade de emitir a luz? Então, pode ser iluminados ou luminosos Os corpos luminosos, eles emitem a luz Então, o sol, uma lanterna, uma lâmpada, enfim Já os corpos iluminados são iluminados pelos corpos que emitem luz Ok? Então, os corpos luminosos emitem luz Os iluminados, eles recebem a luz Questão 7 A respeito das cores dos objetos, marque a alternativa correta É a letra B A cor não é uma característica própria de cada objeto Pois depende da luz que o ilumina Ou seja, a cor não é uma característica própria do objeto Ela depende da luz que o ilumina Ok? Questão 10 Ana Maria, modelo profissional Acordiu a fazer ensaios fotográficos E participar de desfiles de moda Em trabalho recente, ela usou um vestido Que apresentava cor vermelha Quando iluminado, pela luz do sol Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido Sabendo que a passarela onde ela vai desfilar Agora será iluminada com a luz monocromática verde Podemos afirmar que o público perceberá o seu vestido sendo como o que? Letra C De cor entre vermelho e verde devido à mistura das cores Ou seja, a cor do objeto depende da luz que ele reflete Ok pessoal? Questão 3, página 165 A mãe zelosa de um candidato preocupada com o nervosismo do filho Antes do vestibular prepara uma receita caseira de água com açúcar para acalmá-lo Sem querer, a mãe faz o filho relembrar alguns conceitos relacionados à luz Quando ele observa a colher no copo com água Como mostrando a figura a seguir Aqui é o copo com água Aqui é a colher Percebam que a colher parece distorcida Parece torta Ok? Sobre o fenômeno É correto afinar o que? 1. A luz tem comportamento somente de partícula Falso A luz se comporta como onda e como partícula 2. A velocidade da luz independe do meio que se propaga Falso A velocidade da luz depende exatamente do meio que ela se propaga Questão 4 A colher parece quebrada Pois a direção da propagação da luz muda ao se propagar do ar para a água verdadeira Ok? Então, quando a luz muda do ar para a água A sua direção de propagação vai mudar Ok? Para lá 8. A velocidade da luz na água e no ar é a mesma falsa Então, ela muda de acordo com o meio Questão 16 A luz é refratada Autoprapagada do ar para a água Ou seja, é verdadeira que existe uma reflexão Ou uma refração aqui Ok? Página 166 Ao olhar para um objeto que não é uma fonte luminosa Em um ambiente iluminado Pela luz branca E constatar que ele apresenta a cor amarela É correto afirmar o que, pessoal? Letra D O objeto reflete radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo Ok? Então, ele absorve aí as demais cores e emite a cor amarela Questão 8 E última questão Sob a luz solar, Tiago é visto, por pessoas de visão normal Para as cores, usando uma camisa amarela E Diana, um vestido branco Se iluminados exclusivamente por uma luz azul As mesmas luzes de Tiago e Diana Parecerão para as pessoas de que cor? Ou seja, então na luz solar Para pessoas de visão normal O Tiago tem uma camisa amarela E a Diana, um vestido branco Porém, se a luz aí, ela for azul Quais serão as cores? A cor preta e a cor azul Ok, pessoal? Então, aí, mais uma vez A gente percebe que a cor do objeto depende da luz aí Que ele vai refletir Ok, pessoal? Então, por hoje é isso E até a próxima aula Música Música Música